Hoje, nessa data do dia 29 de setembro de 2021, tivemos mais um aumento no nosso óleo diesel, infelizmente. Os caminhoneiros estão tentando já fazer uma nova greve com esse preço absurdo. Já tem vários estados já se reunindo, inclusive o Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas, entre outros. Então, aguarde aí com mais informações que vamos estar trazendo para vocês aí no canal. Se inscreva aí para novos vídeos, novas informações. Forte abraço e até o próximo vídeo.